A visita hoje é aqui no Pimenta Rosa Mix em José Bonifácio, onde a empresária Mariana Seron lança mais doce produtos da linha dela de tratamento capilar. Quer dizer, tá indo de vento em pouco, o pessoal tá gostando, você trouxe fórmula de fora, me conta tudo. Oi, Malu, muito obrigada pela sua visita. Isso, nós lançamos a linha Malori Hair agora em julho e graças a Deus foi um sucesso em venda. Foram seis produtos, o shampoo, o condicionador, a máscara, o leave-in, o 10 em 1 e o uso essencial. E agora nós estamos lançando o cristal, que é um spray e o de hidratação noturna. Essa fórmula eu comprei, importada, ela veio de fora e uma indústria aqui do Brasil que tá fabricando pra gente. Bom, agora você não para mais, né? Se Deus quiser, pretendo não parar. Semana que vem a gente já tá lançando uma linha de maquiagem Malori Make. Vamos falar um pouquinho do hidratante noturno que você tá lançando hoje. Ele é pra todo o cabelo, ele é pra uso profissional, é pra uso pro consumidor final, é pra todo mundo? Isso, todos os nossos produtos são profissionais. O de hidratação noturna você pode passar no cabelo, deixar a noite inteira, ele vai agir durante a noite, vai hidratar, recuperar o cabelo. E de manhã você lava. Quem não gosta, fala, ah, eu acordo e saio correndo pro trabalho. Passa durante o dia e enxágua e lava à noite ou à tarde e vai fazer o mesmo efeito, ou de dia ou de noite. E a gota de cristal? A gota de cristal, ele dá aquela escova iluminada. Você pode passar antes da escova ou depois, porque ele tem termoprotetor. Ou igual tá só o meu cabelo assim, ah, eu quero um brilho, eu quero um cheiro. Vou, espirro e saio. Bom, conta pra mim qual que é o diferencial da linha de shampoo, condicionador ou malore? Ó, a nossa linha, o shampoo, ele é diferente de todos os produtos que já tem no mercado. Ele já é um shampoo hidratante. Todos são pra todo tipo de cabelo. Ele hidrata, nutre, recupera e reconstrói os fios. Então aquela pessoa igual eu, loira, você usa, usa essencial. Você usa depois do shampoo, igual eu fiz ontem a química. Eu passo hoje, lavo com o shampoo, passo ele, ele recupera os danos pela química. Então ele, é uma linha que recupera os fios e é super hidratante. Hidrata todos os tipos de cabelo. Ó, eu diria que todas as mulheres precisam, né? Porque todo mundo tem mecha, tem cor, tem alguma coisa e tem que tratar mesmo, né? Isso, vou te falar a verdade. Eu me inspirei em mim, porque eu acho que todas as mulheres o que querem é o cabelo bem tratado, bem cuidado e com brilho, né? Igual esse cristal, ele é sensacional. Deixa o cabelo brilhoso, dá vida no cabelo. E a nossa linha toda, ela deixa o cabelo, eu falo assim, que a gente tem que investir no cabelo da gente, que faz parte do nosso look todos os dias. Bom, agora vamos dar só uma canjinha do que que vem aí na linha de make-up. Base, pó, pó translúcido, rímel, batom, gloss, água micelar, contorno, iluminador. Eu acho que eu não esqueci de nada. Linha completa. Gente, se um profissional estiver escutando essa entrevista e quiser contatar você, você tem pacotes especiais para os cabeleireiros? Isso. Quem for de salão e quiser vender nossa marca, a gente tem preço melhor no atacado. A gente pode enviar no atacado para a pessoa. É só entrar em contato com nós aqui pelo Instagram. E também a gente envia para todo o Brasil. Quem quiser é só chamar aqui que a gente manda. Tudo pelo Instagram, então? Isso, tudo pelo Instagram. Então, sucesso. Obrigada, muito obrigada.